Fala, galera! Como é que vocês estão? Todo mundo beleza? Espero que sim, né? Bom, esse que vos fala aqui é o Pedrosa e esse é o canal Só Vou Salvar. Bom, galera, acho que todo mundo aí deve ter visto que nos últimos dias começou a surgir rumores, né, boatos de que a Sony, junto com a Naughty Dog, estaria produzindo um remake do primeiro The Last of Us, né? E assim, na verdade, isso era de uma... diz os boatos, não era a Naughty Dog a princípio, mas que isso tinha passado a ser da Naughty Dog. Bom, o objetivo desse vídeo aqui hoje é não só a gente discutir a necessidade de fato de um remake do The Last of Us, o primeiro, né? Assim como também a gente discutir como que tá essa cultura de remakes nos jogos hoje em dia, beleza? Então, bom, independente se você gosta ou não, se tá afim ou não de um remake, seja o The Last of Us 1 ou de qualquer outro The Last of Us ou de jogo ou de que que for, manda o like aí, se inscreve no canal que você fortalece muita gente, beleza? Então bora discutir. Como eu já disse, né, então, recentemente a gente teve aí os boatos de um possível... de uma possível produção do remake de The Last of Us 1, beleza, galera? Então, tratar isso como rumor, não tem nada confirmado, a Sony não veio a público pra falar nada e a gente sabe que ultimamente a gente vive de muito rumor, pouca confirmação e a gente acaba se frustrando muito porque tudo se prova o contrário, né? Grande parte prova o contrário. Bom, eu tô dando um pouco de credibilidade pra esses rumores porque foi noticiado, inclusive, em sites confiáveis, assim, sites grandes, né, de mídias de jogos e tal, sites internacionais e tal. A gente pode levar um pouco como um boato um pouco mais forte, mas não acerto, tá? E aí que surge a primeira coisa que nós vamos discutir aqui hoje. É necessário um remake de The Last of Us 1? Pra quem não sabe, The Last of Us 1 é um jogo de 2013, né? E... o que eu vou colocar aqui a princípio pra gente? Bom, segundo os rumores, né, a princípio o diretor que tá produzindo, que estaria produzindo esse suposto remake, ele queria trabalhar num remake do primeiro Uncharted. Mas a Sony foi contra, por quê? O primeiro Uncharted, ele é muito mais datado que o primeiro The Last of Us 1. Então, em termos de mecânica e gameplay, teria um custo muito maior de produção. E aí, bom, aí a gente entra num outro lado da moeda. Será que, então, essa mania de fazer esses remakes não é uma forma de diminuir o custo, produzir um jogo a um custo muito menor e lucrar mais? Olhando pra isso, assim, a gente teve um remake de um jogo não tão antigo, né? Um jogo aí de PS3, que foi o Demon's Souls. Fez um sucesso absurdo lançado como o primeiro remake de PS5, né? Primeiro jogo exclusivo de PS5. Junto aí também com aquele do Astro... não sei das quantas. Mas, enfim, ele foi produzido e ele foi um remake 1 pra 1. Exatamente 1 pra 1. Eu até, assim, eu adorei o jogo. Eu nunca tinha jogado o jogo original, mas eu adorei o Demon's Souls remake. Beleza? E mesmo não tendo jogado, eu sei que ele foi feito um remake 1 pra 1. E aí a gente vai entrar em outro critério que nós também vamos discutir. Como que fica esse remake? Será que vale a pena um remake 1 pra 1? Tem que acrescentar coisas, como Resident Evil, por exemplo. Às vezes acaba alterando demais e perde. Bom, então voltando. Remake The Last of Us, que hoje existe parte 1. A minha visão é não ter necessidade ainda. Ainda é um jogo muito bem jogável, tá? Ele teve um remaster pra PS4. Não vou falar que a jogabilidade dele é a melhor que tem. Não, ele não é. Mas ele também foi feito na época pra não ter a jogabilidade das melhores. The Last of Us Part 2 tem uma jogabilidade muito melhor. Pega a essência ali e melhora e tal. E eles dão um discurso que é muito causa da personagem. Que o Joey era um pouco mais durão. A Ellie, ela é mais rápida. Beleza. E aí a gente entra nessa segunda parte que é tipo assim... Cara, será que as empresas estão imaginando isso? Porque o que acontece? Quando a gente tem a produção de um jogo novo, né? De uma IP nova, mesmo que seja uma continuação The Last of Us Part 3. Você tem história envolvida, você tem roteirista, você tem muita coisa. Então beleza. Isso agrega muito custo ao projeto. E eu imagino assim, que como The Last of Us Part 1, eles querem aproveitar assets, jogabilidade, partes de código. Fazer uma melhoria ali de uma textura. Mas cara, precisa disso realmente? Precisa disso? Talvez não seria melhor só fazer um re-re-massa pra PS5. Beleza, não compraria, mas faz e vende. Porque vai vender. Tem muita gente que não jogou em nenhuma das outras plataformas e pode jogar. E também assim, o que a gente tá chegando quanto à cultura de só ter remakes? A gente teve aí um ano passado cheio de remakes, né? A gente teve, no final do ano, um remake de Demon's Souls, remake de Final Fantasy VII, remake de Resident Evil 3. E a gente, assim, na minha opinião, o Resident Evil, por exemplo, o 2 e o 3, eles usam o termo reimaginação. Mas é remake, tá? É remake, Capcom. É remake. E eles usam a desculpa porque eles querem fazer cagada, eles querem acrescentar coisa, tirar coisa. E qualquer reimaginação, outro modo, não, mano. Resident Evil 3. Ele é um jogo bom, tem uma gameplay maravilhosa, mas assim, cortou muita coisa. Fugiu, botou nem esse cachorrão. Pra que o nem esse cachorrão, mano? O Manoid dá muito mais medo. Então, assim, usa-se muito isso. Eu não sou a favor de remake 1 pra 1. Eu acho que se você quer um remake 1 pra 1, você joga o original, se ele tiver um port. Eu gosto de portar, por exemplo, igual eu sempre peço Resident Evil 1, 2 e 3 clássico pra nova geração. Só um port dele em HD e tal. Só pra ter ele mesmo. Porque eu não tenho mais como jogar ter o jogo original pra fazer stream, seja o que for, né? Então é interessante ter. Mas o remake 1 pra 1, igual eu vou pegar, por exemplo, o jogo que eu gostei, Demon's Souls. Cara, eu acho o jogo foda. Mas ele, por exemplo, não colocou mecânicas como plan de ataque, pull e algumas mecânicas que já tem na série Souls. Só pra falar, ah não, esse é um remake 1 pra 1, você quer rever a mesma experiência. Cara, não. Se você quer rever a mesma experiência, joga o original. Melhora. Se você quer fazer um remake, melhora o que você já tem. No Demon's Souls, por exemplo, até os bugs do primeiro estão presentes. Não, cara. Corrige. Aproveita isso pra corrigir. Pra deixar o negócio mais balanceado. 1 pra 1, joga o original, faz um remaster. Entendeu? Faz um remaster e joga ele, mano. É isso. Eu sou contra 1 pra 1. Eu acho que tem que ser fiel à história, fiel ao máximo possível à gameplay. Beleza, Final Fantasy VII a gente teve uma melhoria no combate. Ok. Eu levo Final Fantasy VII Remake como um jogo praticamente à parte do Final Fantasy VII original. Porque muda tanto que não é a mesma sensação de jogar os dois. Tem a história. A história tem. Eles mexeram na história spoiler. E aí umas coisas já me deixam meio com o pé atrás, porque eu acho que o diretor de Final Fantasy viaja muito na maionese. Mas assim, mudou. É legal. Você vê os personagens lá em Graf Bonito. O Cloud, a Aerith, Tifa, Barret. Bonito demais. Você vê eles tendo expressão, que eles não tinham voz. Isso eu acho maravilhoso. Mas eu trato eles como jogos diferentes. São ótimos. Prefiro o original? Prefiro o original. Mas eu também gosto do remake. Ele é um jogo que agregou muito. Ele trouxe coisas novas. Ele tentou explorar. Apesar que eu acho que ele podia ter explorado muito mais coisas. E não ter usado tanto da viagem do Nomura. Podia. Mas enfim. Não sou eu que sou o diretor deles. Mas o fato é, eu sou contra um pouco remakes que se apegam muito a um pra um na originalidade. Tem que ser aquilo. Não. O melhor remake de todos pra mim, já feito de qualquer jogo, é o Resident Evil 1 Remake. Por quê? Ele mantém a essência. Beleza. A gameplay podia ser over the shoulder. Podia. Mas na época nem se falava do over the shoulder. Não existia Resident Evil 4. Tá perfeito. Hoje em dia, se for fazer um remake dele, pode fazer um remake over the shoulder. Mas ele manteve a base completa do jogo. Acrescentaram coisas sem prejudicar a experiência do jogo original. Sem prejudicar o que o jogo quer passar. Então pra mim, assim, os dois melhores remakes. É o Resident Evil 1 Remake. E o outro é um Pokémon HeartGold. Porque ele mantém muito, mas ele acrescenta mecânicas novas. E essas mecânicas afetam um pouco a sua experiência de jogar o jogo. Não é só o gráfico. Não é só a área. E assim, não é só o mapa dele modificado, né? Eu tenho muita receios com remakes que querem fazer um pra um. Como a gente viu o Pokémon Diamond e Pearl, que vão manter. Os caras ficaram na preguiça de refazer o mapa. E pra manter o mapa clássico, eles colocaram um gráfico Tibi que ficou assim... Ficou horroroso o remake pelas imagens. A Game Freak tá cagando pro consumidor. Enfim. Muito diferente, por exemplo, do que eles fizeram com o Let's Go Pikachu. Beleza. O Let's Go Pikachu podia ter mudado o mapa? Podia. Pelo menos ficou muito mais bonito que o remake que eles mostraram do Diamond e Pearl. Voltando a falar do The Last of Us 2. O The Last of Us 1, suposto remake. A gente ainda não sabe se é confirmado. Mas não havia tanta necessidade. Se for fazer, eu vou jogar. Eu vou jogar. E o que a gente espera pro The Last of Us Part 1 remake, né? Se for de fato surgir. Que mantenha os fundamentos. Mas acrescente coisas novas. Acrescente mecânica. Acrescente a esquiva do 2. Acrescente deitar. Traga as coisas boas. Mas enfim. O que eu queria expressar aqui é um pouco de descontentamento com a indústria. Acho que a gente tá muito em falta de coisas novas. De franquias boas novas. Beleza. Surgem muitas e tal. Mas às vezes a gente não quer se reinventar. Não quer trazer mais coisas novas. Por exemplo, a Naury Dog podia pegar esse esforço e trazer uma IP nova. Ou fazer um The Last of Us Part 3. Ou um The Last of Us em paralelo. Contasse uma outra história. Que não fosse da saga principal, né? Então trazer outros personagens. Contar uma história completamente aleatória. É um mundo grande. Tem muita coisa pra se explorar. Eu não acho que é o caso da gente ter remakes de jogos tão novos. E ainda tão jogáveis, sabe? Mas enfim. A indústria precisa de dinheiro. Eles sabem que vão vender. E é isso aí. Bom, galera. Meu descontentamento é esse. Igual eu falei. Acho que a gente precisa mais de jogos novos. A gente pode ter remakes. A gente é carente de jogos aí. Por exemplo, Chrono Trigger. Chrono Trigger precisa de um remake. Dino Crisis precisa de um remake. Esses jogos são antigos. São experiências datadas. Que precisam de um remake. Mas não pra só melhorar e colocar o mapa no formato que eu melhoro. Não, cara. Quero uma experiência. Quero Chrono Trigger igual um Dragon Quest. Com mapa em pessoas de tamanho real. Mapa gigante. Porradaria. Quero Chrono com voz. É isso que a gente quer, cara. A gente quer melhorias. Se for pra ter remake, tenha melhorias que façam sentido. E não altere a história. Pode ter área nova. Pode ter boss a mais. Pode ter bicho a mais. Monstro. Enfim. Pode até ter diálogo. Partes da história a mais que não contou nos jogos originais. Mas é bom ter uma coisa a mais. Porque pra mim não faz sentido fazer remake sem ter coisas a mais. Mesmo com uma experiência datada, assim. É isso, galera. Se vocês curtiram. Se vocês pensam como eu. Vocês estão pulga atrás da orelha aí. Estão achando que a Nauri Dog e a Sony querem sugar um pouquinho. Ah, e fato, tá? Isso diz os rumores que isso é a pedido da Sony. Beleza? Não tem muito a ver com a Nauri Dog. Teve também boatos de que o jogo era de uma empresa que estava fazendo. E passou pra Nauri Dog depois. Enfim. Eu acho que a Nauri Dog tem que fazer o que ela fez original. Mas se vocês estão com a pulga atrás da orelha. Não esquece de curtir esse vídeo. Mandar o like. E se inscrever no canal. E é isso. Grande abraço. E ui.